E foi bom enquanto durou. A nova vítima da Warner é a fandom. Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do 4 coisas, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Manda link, notícias, coisas que você quer ver aqui no canal, quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo. Bora falar dessa notícia que veio pelo Popverso. O Popverso, um site de cultura pop, recebeu da própria Warner um comunicado falando da próxima fandom, que aconteceria nesse ano de 2022, que provavelmente em setembro, outubro, aconteceria. Bom, se já tinha gente esperando que não ia ter fandom esse ano, se tudo estava indicando para um cenário que não vai ter fandom esse ano, realmente, aconteceu. De acordo com o Popverso, a Warner disse que estará em várias comic cons do mundo inteiro, que estará em eventos espalhados pelo mundo inteiro nos próximos anos, mas que a fandom em si estava cancelada, pelo menos para esse ano. Já também em setembro. Se tivesse que ter fandom esse ano, a gente já saberia. Já estaria sendo planejado. A Warner Discovery está no meio de uma reestruturação. Estão cancelando um monte de coisa, estão adiando filme, estão mudando o projeto de direção, estão contratando novos executivos. Qual seria o sentido de fazer um evento exclusivo da DC para anunciar novidades da DC, sendo que não há a novidade? Não há o projeto. Talvez falaria alguma coisa de quadrinhos? Ou de games? Não teria assunto. Os filmes foram adiados. The Flash ainda está no ano que vem, mas é aquela dúvida eterna. Adão Negro vai sair em outubro agora, poderia ter alguma coisa, mas já teve o terceiro trailer da Comic Con. Não vejo necessidade de um novo trailer na fandom. Shazam Furio dos Deus também é adiado. Já teve o trailer na Comic Con. Qual seria o assunto dessa fandom, além dos cancelamentos das coisas ruins que estão acontecendo, que pode ser cortar na carne, pode ser remédio amargo, que tem que ser feito, mas são más notícias. São projetos que estavam anunciados, que tinha gente impactada, emocionada, e aguardando, esperando, e que não virão, que não vão acontecer. Vão fazer o que na fandom? Anunciar em Kevin e Ben Affleck de volta? É o que eu disse, é um evento de anúncios desse. E a parte forte é a parte live action, filmes e séries. Cadê as séries? Pacificador, segunda temporada? Pinguim? As últimas temporadas, finais, de Flash, de Titãs e de Patrulha do Destino? Nesse momento, não há planejamento, não há estratégia. Está tendo uma faxina geral, ou como eu brinquei, uma chacina geral. Não tem clima, nesse momento, para o evento do Portima Fandome, que surgiu para celebrar os personagens de DC. Surgiu durante a pandemia, quando a gente não ia ter mais Comic Con. E não teria cenário para anunciar a quantidade de coisas legais que estavam sendo feitas. Games, séries da CW, um monte de filme. A Fandome surgiu em 2020 para ocupar esse espaço. E foi o evento online que mais funcionou. Nenhuma Comic Con online funcionou. nenhum outro evento online funcionou tão bem quanto a Fandome. A Fandome, a primeira, foi um divisor de águas. E até considerando o fato de que não saiu do jeito que foi anunciado. Seria uma parada muito mais imersiva, muito mais virtual, onde você andaria por um... uma convenção online, digital, virtual, e você teria liberdade de assistir o conteúdo que você quisesse. Acabou virando um site com vários vídeos e com uma programação que tinha o seu tempo e entrava o vídeo depois do outro. Tudo gravado, previamente gravado. Mas foi muito interessante, foi muito legal. Fiz aqui 11 horas de live da Fandome. Teve problema de servidor, teve vários problemas, mas foi memorável a primeira Fandome. Tiveram que cortar, foi o primeiro mês de setembro, de outubro. A segunda teve também, teve muito anúncio, muito sucesso, rendeu notícia pra caramba, rendeu muito vídeo, rendeu muita discussão. Também fiz ao vivo. E agora não vai ter mais. Talvez volte. Talvez volte num próximo momento. Eu acho que a maioria dos eventos online que só são online, só foram criados online por conta da pandemia, agora que a coisa tá melhorando, os eventos presenciais estão voltando, esses eventos tendem a cair no esquecimento realmente. Mas a Fandome foi uma experiência que deu muito certo. Que poderia virar uma tradição. E não vai virar porque agora parou tudo. E por que parou? Porque eles estão reestruturando. Não há o que anunciar. vai ser um funeral porque vai anunciar só coisa que vai acabar daqui a pouco. Vai anunciar coisas que a gente não tem certeza se vão continuar ou se vão ter fim. Vai anunciar, olha, tá aqui o novo filme, olha aqui, anunciamos o filme da Zatanna. Chama o J.J. Abrams pra falar o que ele tá fazendo lá na Bad Robert, seja lá o que ele tá fazendo. Anuncia lá, ah, vamos fazer o novo Superman. Aí, daqui a dois meses, cancela o Superman. Vai falar do filme da Zatanna. Cancela o filme da Zatanna. Vai falar do filme Homem-Hora. Cancela o filme do Homem-Hora. Lanterna V, de cadê? Não tem nada. Eles não podem falar, ah, estamos fazendo um projeto de Lanterna V, de super choque. Vocês não têm certeza de que daqui a um ano, daqui a um ano, daqui a dois meses, um mês, esses projetos ainda vão estar sendo desenvolvidos lá dentro. Porque é tudo uma dúvida. É tudo uma... um ponto de interrogação do Charada gigante. E não tem o que fazer nessa fandom. Ia ser um evento morto. Ia ser um evento de cadáveres. Ia ser um cemitério dos vivos. Ali falando, aí vai Walter Ramada. E aí, gente, bem-vindos a fandom. Mês que vem eu tô rachando fora. Não sabemos quem vai ficar no meu lugar. E ó, salve-se quem puder. Uh! E vai embora. Não tem como. Não tem como. Não tem clima. dos Deuses Aves aparecer lá na abertura da fandom e falar assim, gente, tá tudo sob controle, hein? Paraná. Então, não tem jeito. Não vai ter fandom. Esse site Popverse que anunciou é capaz de se espalhar pra outros... pra outros... outras fontes nas próximas horas. Porque realmente eu acho razoável e muito provável que essa notícia seja correta e que não há planejamento pra fandom esse ano. Não daria mais tempo. E não tem nem clima. Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Tchau.